Banda Tô Tendo O que a gente construiu Eu sei que errei, te peço uma chance Não deixe o lance acabar nosso romance Já sei de tudo, antes fosse só um lance Eu descobri que ele é teu amante Me deixa, me esqueça Dá um jeito de me tirar da sua cabeça Não consigo, admito Sem você na minha vida eu não vivo Me deixa, me esqueça Dá um jeito de me tirar da sua cabeça Não consigo, admito Sem você na minha vida eu não vivo Banda Tô Tendo Oh minha amada, o que é que está acontecendo? Do jeito mudou, confesso não tô entendendo Para com isso, tu me humilhou e me traiu Jogou tudo fora, o que a gente construiu Eu sei que errei, te peço uma chance Não deixe o lance acabar nosso romance Já sei de tudo, antes fosse só um lance Eu descobri que ele é teu amante Me deixa, me esqueça Dá um jeito de me tirar da sua cabeça Não consigo, admito Sem você na minha vida eu não vivo Me deixa, me esqueça Dá um jeito de me tirar da sua cabeça Não consigo, admito Sem você na minha vida eu não vivo Me deixa, me esqueça Dá um jeito de me tirar da sua cabeça Não consigo, admito Sem você na minha vida eu não vivo